Luizão, boa noite, excelentíssimo, e a toda turma super educada, Luizão, boa noite. Acredito que essa live vai se chamar live da InfraCommerce. Bom, até agora não, até agora foi live do Rio Grande do Sul. Cassiano, entendo o resultado negativo, mas o ativo cair mais de 90% em pouco tempo não é muito atípico? Olha, atípico é uma coisa que é complicado de falar no que tange psicológico do ser humano, certo? É atípico uma pessoa começar a acusar outra de bruxaria e de repente estarem queimando, gente, é atípico. Mas assim, houve um tempo onde a gente cortava a cabeça do Joãozinho para poder fazer chover. Então assim, depende do que você conseguir, atípico, atípico é um negócio muito que depende de opinião. Eu me surpreendo pouquíssimo com o ser humano, então assim, não sei se é atípico, certo? Pânico generalizado gera esse tipo de coisa. Eu nunca vi o Stampede, nunca vi o... Bom, quem já presenciou, eu já presenciei a Rastão no Rio de Janeiro. Quem já presenciou a Rastão no Rio de Janeiro, eu já presenciei de verdade e falso. Quem já presenciou a Rastão no Rio de Janeiro, entende meio que o processo. O processo é basicamente assim, no falso que eu estava junto, tô eu sentado na cadeira de praia, vou uma baçunga, tomando um sol. E aí de repente, eu tô olhando uma galera jogar fresco boy e o cara erra a bola, e o cara erra a bola e se movimenta de um jeito, meio que pra correr e acaba caindo pra cima de outra pessoa. A outra pessoa levanta pra ele não cair em cima dela. E aí no que ela levanta, quem tá em volta vê um cara meio que se atirando em cima de uma pessoa e a pessoa meio que se defendendo e saindo de pé. E aí essas pessoas tomam um susto e meio que se afastam também. As que estão em volta no outro círculo, tomam um susto e se afastam também. Quando você vê 30 segundos e tá todo mundo na praia correndo, achando que é rastão. Mas não era, era um cara que errou a bola do frescobol. E quando você viu a leitura do que tava acontecendo, foi errando, errando, errando. E quando você viu que tinha gente lá atrás que nem sabia do que se tratava, tava correndo porque tá todo mundo correndo. Certo? Então assim, não acho que... Existe um nível ali de pânico generalizado com self-fulfillment prophecy, certo? Profecia auto-realizável. Quando todo mundo começa a botar pilha de que vai cair. E aí o cara que tá lá dentro, e que não tem essa visão de que o preço do ativo e a operação da empresa, porque tem um conhecimento de mercado financeiro no Brasil, Deus do céu, é impressionante. Eu tô fazendo um trabalho, cavalar, pra explicar coisa que não deveria ser difícil de entender, que é óbvio, certo? Então assim, quando as pessoas começam a acreditar, todo mundo entra nessa crença de que o preço vai ter grupamento, e o grupamento vai fazer derreter. Aí, o que que volta a reforçar? Assim, 100% é efeito psicológico. Mas, você tem o preço caindo, e todo mundo acha que vai cair. Aí botam pilha de que vai cair. Aí os caras que, às vezes nem acham que vai cair ou não vai cair, mas sai fora, pra não participar daquilo, porque pode cair. Aí você tem mais força vendedora. Então, você entra numa espiral ali de dano ao preço ativo, que é muito mais movimentado pelo psicológico dos envolvidos do que propriamente por algum resquício de realidade, certo? Volto a reforçar. O fato de não ter sentido racional não quer dizer que não afeta o mundo real. Não tinha nenhuma bruxa em Salem, mas uma cacetada de mulher morreu queimada. Mulher e homem, diga de passagem. Então, assim, se você tem aquele pânico coletivo generalizado, meu amigo, mais recente aí, pra não falar em Salem, mais recentemente tinha, tanto aqui quanto em alguns lugares, outros países também, eventualmente entrava numa vibe de fake news, de notícia falsa, falando que não sei quem fazia ritual satânico, e eventualmente, duas ou três pessoas dessas foram mortas, linchadas na rua, e não tinham nada a ver com nada. Pura e simples, porque, ah, falaram que é, ah, falaram que é, ah, é, ah, o Joãozinho disse que é, e não sei o quê, de repente tem uma galera em volta da pessoa, a pessoa morre, não tem nada a ver com nada, e estão batendo, certo? Então, assim, eu acho que é muito esse pensamento de manada, certo? Gado, movimento de gado, e acontece. A questão é isso, a questão é, por que eu falo assim, que eu estou tranquilo? Porque existe uma diferença gigantesca entre o preço composto pela opinião dos que estão operando e a operação da empresa, certo? Ah, Cassiano, mas a infracommerce agora é a bola da vez, mas pouco tempo atrás era o Grupo Caso Bahia, certo? E aí, assim, está completamente resolvida a operação. E antes do Grupo Caso Bahia era a Ocean Pact, e agora a gente vê como é que está o ativo, e antes era o Banco do Brasil, e a gente vê como é que está o ativo. Então, assim, aquilo ali, se vão entrar em pânico, não vão desesperar e tal, não me incomoda da galera estar berrando. É estranho? Depende do que você considera a palavra estranho ou atípico. Eu acho que é irracional, mas daí para dizer atípico, não é. Eventualmente a gente vê desespero generalizado com qualquer coisa. O Grupo Caso Bahia ia falir, até ontem. Ah, não, vai falir, vai falir. Tem, tem, tem... Eu não sei como é que os caras ainda têm seguidor, mas assim, tem uma cacetada de gente aí do mercado financeiro que estava falando que com certeza ia falir, que era uma questão de tempo o Caso Bahia falir. E blá blá blá. Ponto. Não aconteceu absolutamente nada próximo daquilo, mas durante um bom tempo ali ainda tem resquício ali de gente tentando acreditar em uma coisa que não faz nenhum sentido. Mas volto a reforçar, a parte que não me incomoda é que o preço do ativo é uma coisa e a operação da empresa é outra. Vide Oceanpact. Certo? Oceanpact foi um bom exemplo disso. Certo? O Grupo Caso Bahia vai ser o próximo exemplo disso. Mas, assim, vamos esperar para assistir que nem Oceanpact. blá blá blá, tititi, o Barsi falou e hoje em dia estamos onde estamos. O Grupo Caso Bahia vai ser mais um exemplo. InfraCommerce, eu não tenho como afirmar categoricamente agora porque a gente tem que ver como é que vai andar a operação. Mas que existe um desespero generalizado e descabido ali dentro, com certeza existe. Certo? A operação, a operação, a porrada que tomou no resultado, a operação da Multi no quarto de mais de 2022 foi 200 mil vezes pior do que essa. Certo? E o efeito no preço não foi tão agressivo. Eu acho que tem a propagação de coisa que não procede no mercado financeiro. Eu sei porque eu recebo muito comentário e vários deles com coisa que não faz nenhum sentido. E isso daí fica sendo propagado e propagado e propagado e não faz nenhum sentido. Uma cacetada de ideias e conceitos com relação ao mercado financeiro que simplesmente não procede. Não tem vínculo básico com a realidade. Certo? E além disso tem um pânico generalizado instaurado. Desde lá de trás que estão. Há pouco tempo atrás era a recessão dos Estados Unidos. E não adianta. A galera que... O pessoal que segue esse pessoal é algo meio passional. Porque os caras erram a recessão dos Estados Unidos que não aconteceu. A crise bancária que não aconteceu. Evergrande ia ser 2008 de novo. Não aconteceu. Grupo Caso Bahia não aconteceu. E é... Ocean Pet. O Basti falou. Não aconteceu. E é uma atrás da outra. E não adianta assim. Continuam nesse mesmo ciclo. Certo? Agora vamos começar a falar de estagflação. Eu ouvi um... Um podcast hoje lá dos Estados Unidos falando disso. Eu falei, cara, Deus do céu, sério que vão entrar nessa jossa de novo? Mas é isso assim. É atípico, eu não sei. que é completamente irracional. Na minha cabeça é completamente irracional. Não tem qualquer tipo de justificativa para esse pânico generalizado todo. Mas não deixa de ser um fato que acaba sendo positivo. Porque acaba abrindo o preço de um jeito tão ridículo que eventualmente paga. Certo? Eu não estaria ganhando duzentos e poucos por cento em Ocean Pet se não fossem terem jogado lá para um e pouco. Certo? Então, assim, ok. Vocês acham que tem que derreter o negócio, derreta o negócio. Eventualmente, quando eu me sentir confortável, eu volto a aumentar a posição e a gente vê onde é que vai. Certo? Mas, assim, não é como se faltassem exemplos. São duzentas e poucas operações feitas. Tudo aberto, assim. Não é nem escondidas operações. Estão tudo aberto no vídeo lá. Operações de 2023. Então, assim, vai ser essa mais uma? Ótimo. Vai ser essa mais uma. Olha a vida. Não tem problema. A gente tem espaço. Eu vou bobear a grupo com as Bahia. Vai estar queimando a ponta mais barata daqui a um tempo para poder aumentar a posição e para a Coins. Vamos ver o que acontece. Luizão, às vezes dá a impressão que a Bolsa brasileira é muito solta e os institucionais estrangeiros fazem o que querem. É, aí começa a teoria da conspiração que não faz sentido, certo? Olha o mercado americano. Olha a oscilação do preço no Truth Social, aquela rede social do Trump. Nenhum sentido. Olha a subida de preço de, acho que foi 68%, da GameStop hoje. GameStop é uma loja de hardware de videogame. E essa subida agressiva foi porque um cara chamado Roaring Kitty, que em português na tradução seria gatinho rugedor, de rugir do leão, certo? Esse cara resolveu postar no Twitter, no antigo Twitter, alguma coisa sobre a operação e aí ponto, estourou de novo. Então assim, não acho que é o Brasil, não. Eu acho que tem bastante insanidade em trocentas bolsas de valores do mundo. A gente aqui é uma incipiente no mercado emergente, então a ideia acaba ajudando a ter mais volatilidade ainda, mas não acho que é... Eu acho que a galera vai chorar muito a hora que não tiver mais esse tipo de volatilidade, porque abre um preço do caramba e dá uma grana do caramba. o ganho ali anualizado da ponta mais barata de Ocean Pact foi 94%. 94% anualizado, certo? Então assim, é complicado querer reclamar, cara. Para mim é difícil... Eu tenho dificuldade de reclamar, me sinto meio cuspindo no prato que eu comi. Então assim, eu cuidaria para não tentar arranjar solução e teoria para explicar o que está acontecendo. É um monte de jeito. O ser humano... Quando é que você viu muito ser humano lidando junto com informação picotada e dá certo? Claro que tem pânico e tentativa de empurrar para cima e para baixo, mas no final a realidade se impõe. Então não acho que vale a pena ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa. Queridão, professor sobre a queda absurda de infracommerce. Mesmo com resultado fraco, faz sentido a queda de 40% em dois dias na sua opinião? Obrigado. Não, na minha opinião não faz sentido nem o preço que estava antes. Certo? A gente tem aí um resultado fraco em grande parte causado por sazonalidade e aí a venda de uma narrativa cavalar. Mas olha só, essa pergunta que você faz para mim com isso daí foi feita com relação ao Grupo Caso Bahia, foi feita com relação a Ocean Pact, com relação a Mills, com relação ao Banco do Brasil. Então assim, é uma constante esse negócio de a galera afavorar com alguma coisa. Certo? E assim, com relação à infracommerce, a gente ainda tem que ver como é que vai. Eu não estou preocupado com a operação porque não me parece ser algo que não tenha um caminho para melhoria ali. Mas vamos ver o que o CEO faz. Acho que existe um pânico generalizado, acho que existe muito desespero. A galera volta a reforçar, a galera gosta de ir para o barzinho e falar, não, que eu sou investidor de Bolsa de Valores, blá, blá. Primeira volatilidade que acontece é a galera sai chorando como se fosse chamando a mãe. Certo? Então, assim, eu acho que é muita falta de controle, é muito faniquito, mas eu não acho que faz sentido. Se eu achasse que fizesse sentido, eu teria vendido. Eu não estou provavelmente preocupado. Certo? Estou segurando aumento de posição, mas assim, dependendo de como for a dinâmica do próximo resultado, a gente começa. Como foi com o Multi, com a antiga Multilaser? Dependendo da dinâmica do próximo resultado, eu vendo uma clareza mais óbvia, vamos jogar dinheiro ali dentro e ponto. certo? Eu não me incomodo de pagar 40% a menos, dobrar, triplicar a posição, certo? Para mim não é um problema, não é incômodo isso. Grupo Caso Bahia. Grupo Caso Bahia agora ainda não perceberam o negócio, mas Grupo Caso Bahia daqui a um tempo vai pagar aquilo ali, certo? Então, assim, eu não me incomodo de infracômer, vai cair, deixa eu cair. Deixa eu cair, eventualmente, ali aumenta o dobro, triplica a posição com 40%, 50% de desconto. Se querem me vender uma operação que faz sentido por mais barato, quem sou eu para reclamar, certo? Então, tranquilo. Rafael, fala Cassiano, fala Rafael, comenta a infracômer, essa bomba, estou perdendo muito, nunca mais volta. Pois é, senhor, vamos lá. Reforço pela enésima vez. Parte do problema com a falta de compreensão que eu vejo as pessoas terem com o mercado financeiro, não adianta querer misturar o preço do ativo com a operação da empresa, certo? Outra coisa é essa, estou perdendo muito. Você tem a mesma quantidade de ações, não está perdendo nada. Se você não tem a necessidade de vender o ativo agora, não tem perda nenhuma, certo? Preço oscila. Eu estava perdendo muito com o Champact, quando o preço estava em 86, hoje eu estou lavando da égua de ganhar dinheiro. Por quê? Porque não é assim. O preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra, certo? Investimento funciona assim. Você aloca o capital e aquilo daí tem algum nível de oscilação. Eu não entendo investidor que acha que vai alocar capital e dali para frente só vai subir. E alocar a capital na próxima e dali para frente só vai subir. Isso daí eu não sei que conto de fada que vocês estão vivendo que é assim que funciona, certo? E o chororô todo é um negócio meio feio, sabe? Tipo, ai, meu Deus do céu, está caindo, pô, menos, sabe? Grow a pair, tipo, pô, acorda para a vida, certo? Menos choramingada e mais, mas, bom, abre o peito, isso é mercado financeiro, certo? Pô, aloquei capital, aloquei capital aqui, diversifiquei, pô, sim, vai oscilar. É assim que funciona, por isso que é chamado renda variável, certo? Então, assim, esse mesmo chororô, esse mesmo, esse mesmo nheco-nheco, eu escutava com o Banco do Brasil, com o Oceanpact, com o Mills, o Doutor Prev da primeira vez, a Pivida, a Pivida teve um cara que me bloqueou porque eu não queria acreditar que o SUS ia afundar a Pivida, 140 e tantos por cento de lucro. Então, assim, sim, o preço oscila, a infracommerce foi analisada nesse final de semana, então, está lá comentado a fundo, a gente tem uma questão ali forte do resultado, que é a sazonalidade, natural, se você olhar o passado da operação, casa ali, a sazonalidade, primeiro trimestre, tende a ser o pior, ele vai melhorando, a questão do fluxo de caixa, a operação está com foco total em consertar, consertar, equilibrar a estrutura de capital e focar em geração de fluxo de caixa, eu não vejo a impossibilidade deles conseguirem, eu quero ver, o CEO é bem sucinto, então, eu quero ver como é que ele mexe para ter uma ideia do quão rápido ou devagar chega naquilo, mas, assim, não vejo nada de... É que essa é a bola da vez que a galera escolheu para falar, por quê? Porque não consegue mais falar de Grupo Caso Bahia, porque Grupo Caso Bahia passou, e aí Grupo Caso Bahia apareceu porque não conseguia mais falar de Ocean Pact, porque o Ocean Pact passou. Então, é isso, assim, essa é a bola da vez, é o faniquito da vez, é o pânico generalizado, meu Deus, vai todo mundo morrer. Por favor, grow a pair, grow a pair, certo? Tipo assim, pô, é um nível de choro, um nível de pipuinha, reclamação, coisa de frouxo, cara. Eu fico impressionado com o nível da galera que se diz investidor, e qualquer coisa os caras começam a chorar, brother. Deus do céu, Deus do céu. Imagina esses caras malhando ou batendo o dedo na quina da cama, morre. Se bater o dedo na quina da cama, morre. Deus do céu, cara. Jesus, fucking Christ. É impressionante, é um choro infinito. Então, assim, não vejo a operação como bomba. A coisa de nunca mais volta, falavam isso de o Champ Act, falavam, assim, se você acha que nunca mais volta, liquida, zera a posição. É bem simples, zera a posição, certo? Eu, como disse no vídeo do canal, estou comprado no ativo e não estou preocupado. A gente teve um trimestre negativo. Diga de passagem, um trimestre absurdamente menos negativo do que quando esse tipo de coisa aconteceu com a multi. Aquele quarto trimestre de 2022 da multi, vá ver o vídeo e aí você vai ver o que é um trimestre negativo, certo? Então, assim, aqui, um trimestre negativo afetado diretamente pela saída de um cliente, tirada de outros clientes que tem, que não rendiam para a operação, geravam faturamento, mas não eram positivos para o rendimento, certo? Então, a operação vai remodelar a forma de operar. Eu não vejo isso como problemático, certo? Eu acho que, assim, outra coisa que tem no mercado financeiro era esperar o resultado para ontem. O Grupo Caso Bahia começou a reestruturação no terceiro trimestre. Antes, um pouquinho antes, começou a fazer para ver o primeiro efeito no terceiro trimestre. Antes de chegar o resultado do terceiro trimestre, o nego já estava chorando porque estava demorando demais. Pô, por favor, cara, sério, assim, tem que ter o mínimo de... Não é possível que a galera seja tão fora da casinha assim, cara. Então, assim, se não volta nunca mais, se é uma bomba, corta a historinha, certo? Corta o cordão umbilical e vaza. Liquida a posição, certo? Eu volto a reforçar o que eu falei na análise do canal. Não vou aumentar a posição agora, acho que tem que ter uma dinâmica aí para entender o quão rápido ou devagar vai ser. Por quê? Porque o capital que entra em infracommerce compete para entrar em outras operações. eduques hoje, por exemplo, abrir um preço violento e imagino eu que tende a responder mais rápido, dado que não está passando por um processo de restituição, ali é só faniquito puro, certo? Então, assim, gostaria de ver o próximo resultado para ver o quão agressivo e o quão rápido aumentar ou não aumentar a posição ali. Mas eu não acho que a operação está vagamente em um momento perigoso, arriscado, nada disso. Acho que eles fizeram uma escolha de consertar ali várias questões para se tornar ainda uma operação melhor, mas isso daí não vem de graça, certo? Eu não curo um câncer sem fazer a jossa da químio. Eu sei porque eu tive um. Então, assim, esse processo, eu não entendo como a galera não consegue olhar para a vida real. Você tem um câncer. Aqui não é nem um câncer, sabe? É bem mais light, mas você tem um câncer. Aí, quando eu começo a fazer a químio, o cara começa a falar não, eu vou acabar. Olha como ele está mal, sim, ele está passando por um processo para consertar a coisa toda para sair do outro lado melhor, certo? Então, assim, muito, muito, muito choro, muito pânico, com pouca informação, com pouca evidência. Foi um trimestre mais ou menos negativo, certo? Então, menos, muito, muito, muito apavoro demais, certo? Se não aguenta isso, não vai aguentar o mercado financeiro, tá? Wesley Day, vai dar uma olhada do que foi o Wesley Day, aí a gente começa a ter uma noção do que é um dia mais pesado, certo? Isso daí, convenhamos, não é nada, certo? Então, muito, muito desespero para pouca coisa, tá? Marcelo, boa noite, boa noite, Marcelo. E ele continua, sobre a InfraCommerce, estava errado, parece que vai ser live da InfraCommerce mesmo. Sobre a InfraCommerce, a dinâmica da alavancagem não preocupa, logo após o follow-on de valor significativo, diferentemente de outras empresas como a Multi, não é mais complicado para fazer caixa? Então, eu não sei por que seria mais complicado de fazer caixa, a operação basicamente gera com prestação de serviço, então, ela basicamente gera caixa, certo? Com relação à alavancagem, logo após o follow-on e tal, a gente está comparando ali a oscilação, como eu explicava na análise, você está comparando a oscilação do endividamento líquido do quarto trimestre com o primeiro trimestre. O quarto trimestre é o período mais forte sazonalmente, o primeiro trimestre é o mais fraco sazonalmente, a operação naturalmente tende a ter um aumento na dívida líquida pelo swing de caixa ali no primeiro trimestre e ir melhorando à medida que vai passando o tempo. Eu não vou conseguir dizer se eles vão ter essa continuidade de geração de caixa ou não até que eu veja o negócio acontecer, mas a dinâmica do negócio é essa e a gestão está focada nisso daí. Não vejo o nível de endividamento nesse momento como preocupante. Ai, meu Deus do céu, vai morrer. Houve um aumento da dívida líquida. Eu não posso querer dizer ah, houve um aumento da dívida líquida, queimou o follow-on. Não queimou o follow-on porque eu estou falando de sazonalidade de trimestres completamente diferentes. Certo? se eu chegar no quarto trimestre e o quarto trimestre me apresentar uma dívida líquida muito abaixo do quarto trimestre anterior, eu provo que tudo que eu fiz foi ter aquele aumento sazonal no começo do ano e lá no final quando eu tenho o comparável do quarto trimestre de 2024 com o quarto trimestre de 2023, eu voltei e aí mostra aquele pedaço de utilização, aquele pedaço do follow-on presente naquela dívida líquida. É que eu não tenho como comparar trimestres que são sazonalmente completamente diferentes. Se você olhar para a operação, para dar um exemplo mais claro disso, óbvio disso, se você olhar para a operação da Serena, ela tem o primeiro semestre com prejuízo e o segundo semestre com lucro todos os anos, sempre assim, por causa da safra de vento, certo? Então, todos os anos eu tenho o primeiro semestre com prejuízo e o segundo semestre com lucro cobrindo aquele prejuízo do primeiro semestre e dando lucro na finalização do ano. Todo o primeiro trimestre, não dá para todo o primeiro trimestre falar, pô, a empresa voltou a dar prejuízo. Não, a empresa não voltou a dar prejuízo. A empresa sazonalmente dá prejuízo no primeiro semestre, todo o primeiro semestre e lucro no final. Aqui a gente tem a sazonalidade de o começo do ano ser mais fraco e ele vai melhorando o trimestre a trimestre. Se você olhar a pontezinha, é basicamente isso que acontece. Outra operação que acontece muito parecida é a indústria somia. Eles têm um faturamento que sobe como uma escadinha do primeiro ao quarto trimestre do ano. Sazonalidade. Certo? Então, não, não acho que a gente pode falar que houve uma alavancagem que preocupa nem nada disso. Até porque a gente tem uma redução da dívida líquida ano contra ano. Então, assim, mesmo que tivesse voltado a níveis anteriores, não é o fim do mundo, não é provavelmente problemático. Certo? A gente não está ali com a corda no pescoço nem nada disso. Vamos ver o quão positiva é a movimentação da gestão, mas não acho que é apocalíptico, acho que tem muito desespero para pouca coisa. Acho que é muita comparação feita de um jeito que dá um ar apocalíptico para uma coisa que não é provavelmente apocalíptica. Gilberto, salve Cassiano, salve Gilberto. Queda absurda da infracommerce uma atrás da outra. Será que o mercado viu algo no resultado que faça sentido tanta quieta? Essa pergunta eu acho ótima porque essa pergunta é a mesma que me fizeram com o Banco do Brasil quando eu estava nos 30. Essa pergunta é a mesma que me fizeram, aliás, fizeram mais diretamente com o Champagnex, falaram, o mercado todo está errado e você está certo? Alguma coisa errada não está certa nisso. E bem na cabeça, certo? É a mesma balela que falaram com o Grupo Caso Bahia, a mesma balela que falaram com o Mills, a mesma balela que falaram com a Pivida e o SUS, a mesma balela que falaram com o Santos Brasil quando fez o follow-on, a mesma balela que falaram com o Doutor Previo a primeira vez, a mesma balela que falaram, o que mais que tem aqui? Arezzo também, Arezzo ninguém queria, qual mais? Putz, é uma cacetada de operação. A lista dos 200 e poucas vezes que me falaram isso e que eu estava certo está no vídeo Operações de 2023. Então assim, se o mercado viu alguma coisa, a gente vai vendo no médio e longo prazo. O Barsi viu que o Champagnex era o pior investimento que ele fez na vida e voilá, aqui estamos. Eu não sei o que te dizer. É engraçado que o outro lado, o tal do mercado, erra a recessão, erra a estagos de inflação, erra a Evergrande, erra a crise bancária, erra o Brasil virando uma Venezuela, erra o resultado de tudo quanto é operação. Hoje eu vi a troca de um preço-alvo, não lembro qual era a operação, trocaram o preço-alvo da operação da Vívio, trocaram o preço-alvo da operação de R$21,00 para R$4,00. Se isso não é não saber o que está fazendo, nada é. Certo? Mas trocaram o preço-alvo de R$21,00 para R$4,00, erraram o Champagnex e toda essa lista que eu fiz aqui e ainda assim, ainda assim, o gado vai atrás e fala, pô, eles devem saber de alguma coisa que eles não estão sabendo, eles devem saber de alguma coisa que eles não estão sabendo. Eu não sei como explicar, mas assim, evidência empírica deveria ter algum nível de peso nessa discussão, certo? Tem o vídeo no canal 200 e tantas operações positivas, tem um ativo que foi para o negativo que custou 0,28% do portfólio, que foi a boa vista. O resto todo positivo, está lá, certo? Então assim, todas as vezes o mercado estava sabendo de algo que eu não estava sabendo e bibiribabiribu, a la Cinderela, virou no lado contrário. Então vamos ver, eu não sei o quanto eles têm de bola de cristal, eu não sei o quanto eles têm de informação privilegiada ou o contato com o divino, mas eu continuo bem tranquilo na minha decisão, tá? Estou bem suave aqui. Marcelo, boa noite, boa noite Marcelo. Ainda sobre InfraCommerce, parece que, Luizão, desculpem Luizão, você estava certo, acho que foi o Luizão que falou que era a live da InfraCommerce. Luizão, exatamente, você estava certo, Luizão, foi mal, de fato a live da InfraCommerce. Marcelo, boa noite, ainda sobre InfraCommerce, parece que a política de antecipação de recebíveis inflava o ebítida com reflexos negativos no resultado financeiro, você encara essa política como algo normal? Não é encarar como algo normal não, a política de antecipação de recebíveis causava, gerava um, dava, inflava o ebítida e custava no financeiro, agora, mudando isso, você tem a perda, não é nem o ebítida, é a margem bruta, mas aí acaba afetando o ebítida. O que faz é a troca, certo? Ao invés de você ter o faturamento lá em cima antecipado, você para de ter a perda pelo desconto das duplicatas nas despesas financeiras. Então, assim, é uma escolha da operação de trabalhar a parte ali da gestão financeira deles descontando ou descontando duplicata. Não tem certo ou errado, normal claramente é. É uma escolha, certo? O Grupo Caso Bahia também alterou bastante ali a nível de desconto duplicata. Tem gente que opera com mais desconto girando mais o capital, tem gente que opera com menos desconto aguardando pagamento para não ter o Móbile também reduziu violentamente desconto duplicata. É uma escolha do time financeiro da operação. eu não... Me falta informação para avaliar qual é a melhor decisão. Eles tomaram uma. No momento que eu faço o flip da coisa, acaba dando um efeito ali nas contas, mas nada que eu veja como problemático. É a forma como eles escolhem lidar com contas a receber deles. É uma escolha de gestão. Não é certo ou errado, nem normal ou não normal. Certo? Espero ter sido claro. André, ele continua, como o mestre diz que não muda o grupamento. No caso de infracommerce, ao meu ver, seria melhor aguardar o grupamento, pois aguardando, agrupando, irão bater para cair mais. Eu não digo que não muda. O grupamento afeta zero a operação da empresa. Não sou eu que digo. Pode juntar as ações em 300 pedaços ou não. A operação da empresa, a empresa não vende menos, não negocia menos o contrato, não muda nada. Então, não sou eu que digo que não muda que não muda a operação da empresa. Se você quer esperar agrupamento, não quer esperar agrupamento completamente em direito seu, a minha aguardada com relação ao aumento da posição ali não tem nada a ver com o grupamento, tem a ver com a operação, ver a dinâmica de mudança que eles estão fazendo para poder ter algum nível de informação, dado que o CEO falou muito, muito pouco de quais são os planos deles e está tentando questão estratégica e tal, mas assim, eu preciso de mais do que aquilo para entender a velocidade que eu vou ter que alocar ali ou não. Edivaldo, boa noite mestre, desculpa, boa noite mestre investidores, boa noite Edivaldo, super educado, infracommerce, agora o jeito é aportar, se acreditava antes, agora será melhor. Houve uma mudança de CEO, houve uma mudança de direcionamento, eu acho que é bem interessante nesse momento manter a posição, mas eu vou gostar de ver mais um resultado para entender para onde eles estão levando, não vejo pressa ou correria para sair jogando capital ali, assim como em Casos Bahia, certo? Em Casos Bahia foi um processo alongado que a gente viu ali a coisa acontecer paulatinamente e foi alocando a medida que ia fazer sentido sem pressa, não tem correria, não tem pressa, não tem porquê sair acelerando o negócio, certo? Então, não está caindo o ativo, não está derretendo o preço, o grupamento não vai fundar mais, então não tem pressa nenhuma para alocar ali, certo? Imagino que seja bem possível que as modificações que o CEO venha a fazer torne o ativo ainda melhor, com direcionamento ainda melhor, mas não tem pressa, a gente pode aguardar e assistir o que vai acontecer. Gabriel, professor, infelizmente, IfraCommerce agora terá que correr uma maratona. Daqui até lá existem muitas outras oportunidades que poderão melhorar nosso patrimônio, então, quem sabe, podemos voltar para a posição. Essa é a sua opinião, eu super respeito, mas eu discordo em gênero, número e grau no que tange a questão de trocar a posição. Não vejo dessa forma. Acho que nesse tipo de movimento se desconsidera o fato de que o preço estando nesse valor agora, vídeo OceanPact, o preço estando nesse valor agora, todo mundo desesperado deveria sair, cair fora e aproveitar outras oportunidades, o OceanPact está me pagando duzentos e tantos por cento em cima da ponta mais barata, por quê? Porque ao invés de eu sair e esperar o negócio mudar, eu estava lá comprando e aumentando a posição. A hora que me pagou, me pagou cobrindo ridiculamente todo aquele período que eu esperei. Todo aquele período que eu esperei, me deu agora uma venda de 22% da posição com 94% de ganho anualizado. É o que é? Dez vezes a renda fixa? Então, assim, não é... Total direito seu ter essa opinião, mas discordo absolutamente. Um exemplo mais longo, Minerva, quando eu vendi nos duzentos por cento com quinze e sessenta, bem mais módico, pagou vinte e cinco por cento anualizado em cinco anos, se não me engano, certo? Batendo qualquer coisa que você quiser, certo? Vinte e cinco por cento todo ano. Vinte e cinco, aí sob aquele montante vinte e cinco, aí sob aquele montante vinte e cinco, duzentos por cento no final. Então, não, não concordo, não. Gabriel, zerei posição de infracômer, se engoliu o choro e aportei na simpar. Melhor assim do que travar o patrimônio e perder as oportunidades que estão aparecendo. Supondo que você prevê o futuro, tem uma bola de cristal e que a simpar vai evoluir mais do que a infracômer. No prazo, sim. Se existe essa previsão, sim. Volta a reforçar, vale a pena dar uma olhada naquele resultado do... naquele momento lá da multilaser que falaram esse tipo de coisa nessa direção, também não foi bem por aí. Mas volta a reforçar, se você consegue prever qual das duas erras de primeiro, more power to you, assim, do tipo, bom pra você. Eu não tenho bola de cristal, eu não prevejo oscilação de preço, e volto a reforçar, assim, a questão ali do ganho, a gente vê no longo prazo, certo? Então, OceanPact, eu podia ter ficado, como você disse ali, travar meu patrimônio ali, OceanPact, ao invés de ter trocado pra outra operação, acabou que não foi bem travar o patrimônio na OceanPact, me rendeu agora um ganho mais ou menos, 246%. Então, assim, cada um, cada um, mas eu não acho que dá pra dizer travar o patrimônio, porque pra dizer travar o patrimônio tem que assumir que se conhece o futuro, até onde eu entendo não é o caso, certo? Vitão, boa noite a todos, super educado Vitão, boa noite. Mestre, outra que teve um resultado tenebroso como a Multilaser, a Mult, na verdade, alguns trimestres foram alpargados, também, também, é verdade, também foi outra parada, outra parada, ambas com números piores que os da InfraCommerce, é verdade, e dá pra adicionar mais uma aí, é que é outro setor, ali, não tem muito vínculo, mas junto da alpargada, que também foi uma porrada que também está analisada no canal, dá pra adicionar a MRV, a MRV também foi uma raquetada violenta lá atrás, e terceiro trimestre de 2022, se não me engano, que também, uma paulada violenta, essas daí, todas ali analisadas no canal, a gente estava dentro de cada um desses ativos, todos analisados no canal, porrada atrás de porrada, esses aí é verdade, a alpargada também, a alpargada também, é vero, bem lembrado.